Olha a zoeira de cara, mano. Ah, pagou. Pim, 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 com os caiaque. Meu chifre queimado. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o homem! Agora é o presente, tem presente. O resto do braço. Uvi, o presente do grupo, para você. O presente do Peru. Peruano. O presente do Peru, literalmente. Fazia, fazia que o Victorão fazia isso. Fui eu. Dá uma faca, dá uma faca para ele pôr. Que knife? Que knife, eu sei falar, viu? A única coisa. É só assim. É só assim. Cheio de fita. A mulher que embrulhou? Eu vejo que tem programa dele. Eu vejo que tem programa dele. Eu vejo que tem programa dele. Vai ser espacote dos caras. O que tem, cara? É a tradução da intriga. É pisco. 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 Legal. O Brasil, chupisco. Thank you very much. E aí E aí E aí E aí